Nem dá para dizer que Grêmio e Internacional estão em campos opostos ou em situação muito diferente no Campeonato Brasileiro. O Internacional está em 15º, o Grêmio é lanterna. Seria o roto falando do esfarrapado, a flauta do presidente Alessandro para cima do Grêmio, não tem como olhar para baixo ou para trás, porque não tem ninguém com menos pontos que o Grêmio. Mas antigamente se tocava a flauta, era o Grêmio que tocava a flauta no Internacional. O próprio presidente do Grêmio, Romildo Bolzã, cantou junto com o Maicon, disse mais desempenho, mais finalizações, mais pós-te-bola e perderam de novo. Lembram desse vídeo? Pois agora foi a vez do presidente Alessandro devolver. Acho que até exageradamente, porque o Inter primeiro tem que ser sexto no Campeonato Brasileiro e passar pelo Olímpia. Em relação ao Grêmio, Filipão pegou uma herança pesada, vai ter que limpar o vestiário e pelo menos arrumou um empate. Agora é o desafio contra a LDU e especialmente no Rio contra o Fluminense. O pé de valsa dessa semana, não que tenha destruído com o Grêmio, mas quase venceu o jogo para o Internacional, foi o Yuri Alberto. Não fosse as grandes defesas do goleiro Chapecó e o Inter teria ganho o Granal. Pé de valsa? O Yuri Alberto, mas quem fechou o gol foi o Chapecó. Me perdoe, amigo Adenor Bach, mas perder título em casa e tomar flauta da Argentina, o perna de pau para mim da semana, não que seja, mas está devendo, porque na hora H está falhando, perdeu para a Bélgica, agora perde para a Argentina, é o Tite, Adenor Bach. O dono do salão é a Itália. Incrível, né? Como se refez a Itália. Nos últimos 34 jogos, 27 vitórias e 7 empates. Nenhuma derrota. Aí ganhou nos pênaltis da Inglaterra, parece que foi pouco. Não, não foi pouco, não. Teve que se matar para buscar um empate, porque logo no começo do jogo tomou um gol. O outro, que seria dono do salão, poderia ser a Argentina. Mas a Argentina não vem tão bem assim. A Argentina ganhou do Brasil. Por isso, entre um dono do salão e outro, vou ficar com quem levantou o caneco. Não vou dizer mais expressivo, porque eu não faço essa discriminação entre Copa América e Eurocopa. Mas pegou um adversário que está sedento por título desde 1966. A Inglaterra não tem uma conquista expressiva. Por isso, o dono do salão, a Itália. Deixa eu responder para os nossos queridos internautas, espectadores, ouvintes e tal. Olha aqui, o Matheus Sena diz que o Bob Sim recém entrou e já está cansado. É o fim mesmo. Eu não acho que seja o fim. Pode ser um recomeço. O Filipão é guerreiro mesmo, tendo 72 anos e acho que vai corrigir, porque de volante o Filipão entende. Ele está com saudade do Tiago Santos, inclusive. Bom, mas deixa eu pegar aqui. O Dani Jeffman. Sintomas de crise aguda na direção. Daí todos começam a procurar motivos para não lutar mais por uma empresa que já não era efetivamente junto. O que há é uma briga política pela sucessão no Grêmio da presidência. Já se sabe que o presidente muito provavelmente vai ser candidato ao governo do Estado. E aí agora é cada um por si e Deus por todos. Mesmo quem venha a ser ungido pelo presidente pode ter algum problema para se eleger, porque o presidente se desgastou com os últimos resultados. O Paulo Capello diz que o Internacional vende jovens talentos antes que conquistem títulos e sejam mais valorizados e contratam jogadores ruins e caros. Bom, não é mentira isso aí. O Internacional teve que vender o Prachedes pela primeira proposta que houve do Bragantino, do Red Bull Bragantino. E agora pode vender o Vinícius Tobias para a Europa por 8 milhões de euros. O Inter está fritando para comer o torresmo há muito tempo. Precisa ganhar dinheiro urgentemente. E colocou no seu orçamento 90 milhões com venda de jogadores. Eu não sou contra isso. Ou ajeita as finanças ou não vai para frente. Deixa eu ver mais aqui. O César Iser, os boleiros, vamos ver aqui, mandando no vestiário, não querem Filipão, porque iriam colocar ordem no vestiário. Bom, o Filipão é austero e eu não vejo tanta gente querendo encarar o Filipão. Se eram contra antes, acho que agora vão ficar bem quietinhos. E logo o Filipão identifica se tiver alguém querendo derrubá-lo ou não querendo entregar o suor. O Tony, ponto Elvis, o Inter jogou melhor. Prova disso é que chutou mais em gol e acabou revelando um ótimo goleiro para o Grêmio, que segue firme na lanterna. Verdade. Gabriel Chapecó já vinha precedido de muito cartaz e confirmou, que bom que confirmou, para o Grêmio parar de investir em goleiro veterano. Ricardo Maruri, Filipão é um retrocesso, segunda divisão certa. Calma, Ricardo. Calma, calma. Primeiro lugar que eu acho que o Grêmio não cairia com qualquer técnico. E com o Filipão acho que é a bola de segurança. Eu acho o contrário. O Inter perdeu três pontos sábado. Por isso nunca ganha o Brasileiro. Jogos fáceis sempre perdem pontos. Não, o Inter perdeu dois, né? Porque ganhou um. Um grande abraço. Contamos com sua parceria no Facebook, no YouTube, no Instagram. Deixa aqui a sua mensagem, respondendo alguma coisa que eu disse, comentando algum fato mais atualizado possível, porque a semana que vem a gente está aqui de novo para bem atendê-lo, respondendo os seus anseios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho